Que reunião de malucos aquela, hein, do Ministério do Bolsonaro. O que é aquilo, presidente? Querer tirar o delegado da Polícia Federal para proteger a família dele. Tem ministro falando em prender ministro do Supremo. Palavrões. Tudo isso para proteger a família. Eu fiquei absurdado. Só pode dar impeachment. O Supremo Tribunal Federal vai ter que denunciar esse Bolsonaro. Agora, está claro, né? Cartão corporativo, ele gasta a vontade. Mas ele é aquele mesmo deputado que está sendo denunciado na Câmara Federal porque fazia nota fria de gasolina para roubar da Câmara. Rachadinho dos filhos, apartamento do Flávio, loja de chocolate para lavar dinheiro. E agora é amigo do Roberto Jeffs, do Centrão, que deram golpe na Dilma naquela época. Então, as coisas, presidente, estão vindo à tona. Não é possível ter um governo desse tipo no Brasil. Fora Bolsonaro.